Salve, salve, terra negra! Tudo bem? A aula de hoje, rochas sedimentares. E a palavra sedimentar te lembra o quê? Sedimentos. Então vamos à definição? As rochas sedimentares são formadas pela consolidação de sedimentos, sendo que esses sedimentos podem ser originários de outras rochas ou de restos orgânicos. Mas, na gênese da rocha sedimentar, a gente tem que estar atento a quê? Assim como eu falei nas rochas metamórficas, assim como nós falamos nas rochas magmáticas, os processos sempre são muito importantes. No caso aqui das sedimentares, aqui nós colocamos uma rocha qualquer, essa rocha tem que estar exposta aí, aos agentes exógenos. Quando a gente fala agentes exógenos, nós estamos falando do sol, da chuva, do vento, dos seres vivos. O sol, por exemplo, através da radiação, isso pode gerar um intemperismo físico, nós chamamos de termoclastia. A chuva, com a presença da água, que acelera a decomposição das rochas, o vento, que provoca intemperismo físico, e os seres vivos, que liberam aços orgânicos durante as atividades biológicas ao longo da vida, ou então no processo de decomposição. Todas essas forças exógenas, que as provas também chamam de fatores externos ou agentes externos, provocam o intemperismo. Conceito importante na aula de hoje. Quando nós falamos de intemperismo, nós estamos falando de um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos, que provocam a destruição das rochas. Em outro vídeo, iremos trabalhar o intemperismo com mais detalhes, explicando o físico-químico e o biológico, através da decomposição e desagregação das rochas. Hoje, o intemperismo está dentro do contexto da formação das sedimentares. Por quê? Acompanhe com a gente aqui, bem atento agora. A rocha exposta às forças exógenas sofre intemperismo. Ao sofrer intemperismo, ela libera sedimentos. Esses sedimentos sofrerão um processo de transporte, deposição e consolidação. Aquele sedimento que era inconsolidado, ele vai se consolidar e vai se transformar na rocha sedimentar. Aí você já visualizou o seguinte, tem que ter uma rocha pré-existente para estar sofrendo esse processo provocado pelas forças exógenas, liberar sedimentos e dar origem a sedimentares. Aqui um fato interessante, aquela árvore e aquele caranguejo que foram soterrados, consolidados, foram fossilizados. Então, tem uma pergunta clássica em prova, é qual o tipo de rocha onde é mais comum a ocorrência de registros fósseis? E aí está a resposta. Os fósseis são encontrados principalmente nas rochas sedimentares. E por que as sedimentares são as mais simicativas quanto à presença dos fósseis? Bem, as sedimentares ocupam cerca de 75% da superfície terrestre, da superfície da litosfera. É importante a gente falar isso, porque quando nós falamos qual o tipo de rocha que predomina no planeta, no planeta como um todo, se você considerar toda a litosfera, evidentemente, são as rochas magmáticas. Sendo que na litosfera continental, as magmáticas intrusivas, como é o caso do granito, e na litosfera oceânica, as magmáticas basálticas ou extrusivas. Já na superfície, onde o tempo todo nós temos a ação dos agentes exógenos que provocam o intemperismo, vai predominar as rochas sedimentares. Você mesmo que já estudou conosco, sabe que no território brasileiro, mais da metade do nosso território, algo em torno de 64% é composto de bacias sedimentares. E quando nós falamos de bacias sedimentares, que tipo de rocha? Rochas sedimentares. Então, a princípio, informação importante, saber que o processo que vai dar origem a sedimentares exige uma rocha pré-existente, essa rocha vai sofrer intemperismo, o intemperismo é provocado pelas forças exógenas, que libera sedimento e vai depositando, 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 consolidando e dando origem às rochas sedimentares. Se você observar a ilustração aqui, nós temos camadas. Não é à toa que as rochas sedimentares são chamadas de rochas estratificadas. A estratificação, vai no radical, estratificação, extrator, extrato camada. A presença de camadas é uma das características mais marcantes das rochas sedimentares. Seja o arenito, o calcário, é muito comum esse acamadamento. Tá bom? Então, momento conceitual, a consolidação do sedimento tem um nome, um nome importante que nós chamamos de litificação. Litificação é quando o sedimento inconsolidado sofre compactação, sofre cimentação, ou seja, ele cola, ele compacta e ele se transforma em rocha. Exemplo, areia, sedimento inconsolidado. A areia pode ser transportada, depositada e litificada. A areia litificada dá origem ao arenito. A argila litificada dá origem ao argilito. A lama, o folheilho. E por aí vai. Agora, quando a gente fala no processo de formação das sedimentares, aí nós temos uma expressão importante, que é essa aqui, a diagênese. O que é a diagênese? Eu diria que é basicamente esse quadro todo. A diagênese é tudo que envolve o processo de formação das sedimentares. Desde os sedimentos, passando pelo transporte, deposição e consolidação. Muito comum confundirem diagênese com litificação. A litificação é a etapa mais marcante de um processo conhecido como diagênese. Então, compactando aí, ó. Diagênese, formação das rochas sedimentares. E litificação, uma etapa importante das diagênese, que consiste na consolidação e na compactação dos sedimentos. Bem, caso o exame lhe pergunte qual é a importância das rochas sedimentares, nós poderíamos citar aqui três importâncias genéricas, assim, para sedimentares. Primeiro, a importância paleontológica. As sedimentares, que se constituem um dos principais objetos de estudo aí da paleontologia. A paleontologia estuda as formas de vida do passado e, geralmente, os registros de vida do passado, os fósseis, são encontrados nas rochas sedimentares. Um arenito, por exemplo, um exemplo clássico de rocha sedimentar, ele vira e mexe aí, é fruto do objeto de estudo dos paleontólogos. Além da paleontologia, os estudos da paleogeografia. Quando a gente fala paleogeografia, eu estou falando de quê? De reconstituição de ambientes do passado, a reconstituição de ambientes pretéritos. Quando o geólogo fala, ah, ali foi fundo de mar, ali foi um deserto e tal. A reconstituição da história geológica do planeta Terra é dada que, ó, cada camada dessa indica um momento da história do planeta. Se foi mais úmido, se foi mais seco, se foi um momento glacial, se foi um momento vulcânico, esses registros estão nas rochas sedimentares. Guarde isso. A reconstituição geológica do planeta Terra é feita, sobretudo, através do estudo das sedimentares, desses empilhamentos, desses extratos que guardam esses registros. Além disso, e eu diria que é um dos mais importantes para o seu exame, é saber que as rochas sedimentares formam a estrutura onde nós encontramos as jazidas de combustíveis fósseis. Quando nós falamos em combustíveis fósseis, teremos aulas sobre isso, energia, coluna geológica, mas já fica aí, de antemão. O petróleo, pré-requisito geológico, a estrutura tem que ser sedimentar, o carvão, carvão mineral, por favor não confundir com vegetal, carvão mineral vem de soterramento de antigos vegetais, lá do paleozoico, no período chamado carbonífero, o gás natural e o famigerado xisto betuminoso. O pré-requisito para ter a exploração de petróleo, carvão mineral, gás natural, xisto e estrutura geológica sedimentar. Nesse aspecto das sedimentares, nós vamos destacar aqui duas rochas.